A Ana Santos perguntou, Gislene, eu não sei me arrumar, não tenho vontade de me arrumar, o que eu faço? Se arrume mesmo sem ter vontade. Escolha dois, três comportamentos pra você ter pra se arrumar. Sei lá, você vai lavar o cabelo e secar. Ao secar, você vai passar ali o pente ou a mão pra deixar o cabelo mais arrumado. Você vai usar uma maquiagem pra, sei lá, disfarçar a olheira ou ressaltar seus cílios ou dar mais vida, passando ali um blush, um batom e escolha três ações simples e coloque no seu dia a dia. Ah, você quer saber o que eu vou fazer? Eu vou passar hidratante no meu corpo todos os dias pra cuidar da minha pele, pra minha pele ter mais vida. Faça isso. Mas escolha uma, duas, três ações pequenas, simples e faça todos os dias, todos os dias, todos os dias. Depois você vem aqui me contar, tá bom? E aí